O Brasil adotou a recomendação da Organização Mundial da Saúde e reduziu a medida da circunferência da cabeça para detectar casos de microcefalia em bebês. O novo critério será diferente para meninos e meninas. Pelos novos critérios vão ser considerados casos suspeitos de microcefalia os meninos nascidos com 31,9 centímetros ou menos de circunferência da cabeça. Para as meninas a medida vai ser de 31,5 centímetros. Esses números valem para as medições feitas quando o bebê não prematuro tem entre 24 horas e uma semana de vida. O Ministério da Saúde orienta que todos os estados devem passar a utilizar o novo padrão. Tudo isso está sendo trabalhado com todas as secretarias estaduais de saúde, que a SAS tem todo esse trabalho com os profissionais das equipes de saúde da família e também com uma plataforma junto com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, fazendo a capacitação de todo o nosso quadro profissional para que todos esses padrões sejam adotados para calibração dos dados nacionais. Exatamente para não termos nenhum tipo de divergência entre o adotado em um estado, o adotado em outro ou em uma região do país ou outra. Os novos critérios são uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para todos os países. Por isso, com a adoção dos novos parâmetros, também vai ficar mais fácil comparar o número de casos de microcefalia registrados no Brasil com os de outras regiões. E o Brasil registra hoje 4.231 casos suspeitos de microcefalia. Desde o início da investigação, foram notificados 6.158 casos suspeitos da doença em 1.179 municípios de todas as regiões do país. A maioria foi registrada na região nordeste. A maioria foi registrada na região nordeste.